Oi, pessoal do Youtube! Beleza, pessoal? Eu estou aqui de novo. Só que dessa vez eu não vou fazer um vídeo especial, especialmente de um jogo do sonho. Eu vou contar a minha história dos contos sonhados. Como podem ver lá, aqui os jogos do Mega Drive que eu baixei, me queimaram. O primeiro jogo da minha vida foi o Sonic 3D Blast. Só que foi de Saturno. Só que eu vou mostrar aqui de Mega Drive. Aqui está Mega Drive, mas o primeiro jogo foi o Sonic 3D Blast Saturno. Ouviu? Saturno. Então. Aqui, ele aqui. Então, pessoal. Eu era uma criança. Eu tinha acabado de... Eu nunca tinha jogado em um jogo da minha vida. Eu tinha dois aninhos. Sojo, eu era tão fofinho. Esse aqui é o Mega Drive. É igual o Zoom de Saturno, só que a música é diferente. Só a música é diferente. No primeiro jogo, claro, foi o... Isso aqui. Olha o gráfico. Imagina uma criança de dois anos vendo um gráfico desse vendo de anos 90... Uma criança que nasceu em 97 com um gráfico desse aqui. É, foi o máximo. Tipo... Eu era um bebezinho, assim, ó... Aí... O meu segundo jogo foi Super Mario. Mas não era... Eu gostava mais do jogo pra isso aqui. Você quer dar uma nostalgia porque, ó... Você podia comer pra todos os lados. Se você quiser fugir de um inimigo, você podia comer pra um lado só. Imagina, você... Você quis... Tá, ó. O meu segundo jogo de Sonic foi o... Isso mesmo. O meu segundo jogo do Sonic foi Sonic 2. De Mega Drive. Eu tinha... Minha tia tinha comprado o Mega Drive pra mim. Aí, nessa época, eu não conhecia nem o Super Sonic. Só pra você ter uma ideia. Tá, rota com o... Eu não conhecia nem o Super Sonic. Só pra vocês tomarem uma ideia. Eu era pequenininha. Tinha mais ou menos uns quatro anos quando eu joguei a primeira vez do Sonic 2. Joguei lá na Cadena Tia. Tava lá, tudo bem. Comecei a jogar. Só que... Naquela época, eu só consegui caçar a Esmeralda do meu Ação 1. Uma morria no outro. Então... Meus jogos do Sonic foram muito marcantes pra mim. Sabe por quê? Por causa disso. Por causa disso, pessoal. Escutem. Na verdade, estou filmando outro vídeo. Desculpe quem fez esse vídeo, mas eu preciso filmar pra mostrar o que eu achei legal no Sonic 3D Blast Tatum. Primeiramente, a abertura. É bem diferente da... do Mega Drive. e segundo, a música. A música é mais nostálgica, é mais relaxante, digamos. Vamos. Escutem, pessoal. do do Tchau. Outra coisa que eu achei da hora, pessoal, é esse aqui, quer ver, ó. Eu era pequenininho, tinha mais ou menos, tinha mais ou menos uns dois anos. Não, pessoal, especial estágio, as fases especiais, ó a musiquinha, pessoal, como é que era. Pessoal, é muito nostálgica essa musiquinha. Foi meu primo que me apresentou sendo 3D Black. Ai, velho, só de ver isso, já estou com vontade de jogar. Infelizmente, está lá na cidade de Bauru, o Sega Saturn, do meu primo, e eu não posso jogar. Não consegui achar nenhum certo para baixar. Eu adoro esse jogo, meu primeiro jogo. Eu daria tudo para poder jogar ele, de novo, aquele meu comissão verde. Bravo, pessoal, ó a musiquinha, escuta só a musiquinha, ó a musiquinha. Muito nostálgico, pessoal, muito nostálgico. Aí, aí ganha esmeralda, esmeralda, na verdade, parece uma super esmeralda, né? Parece uma super esmeralda do Sonic 13kg. Aí você ganha. Outra parte marcante, pessoal, do Sonic 3D Black Saturn, é essa aqui. Eu nunca cheguei nessa parte, mas meu primo já falou dessa parte. E, ó, a musiquinha, a musiquinha é tema de... Musique é tema. Eu vou dar um cortinho aqui pra te mostrar como é a música normal e a música do Chefe normal e a Último Chefe. Reparem, pessoal, nessa música. É a mesma música do Último Chefe, só que a do Último Chefe é mais, tipo... Tipo, mais legal, assim, a do Último Chefe. Ó, escutem bem essa música. Rapidinho. Vou mostrar ela inteira pra vocês. Aí eu vou com o Último Chefe de novo. Ó, que música sinistra, pessoal. Dá pra sentir realmente que você tá no Chefe, assim. Uh, tô no Chefe, tem que dar todo de mim. Dá realmente pra sentir isso com essa música. É música tipo de monstro, assim, mais ou menos. Agora eu vou mostrar a música do Último Chefe. Ó, percebam que é a mesma música, só que com a intensidade maior. Aquela intensidade de estamos no Último Chefe, quer dizer, estamos no Chefe, aumentou. Tipo, fica mais... Sabe aquela sensação que eu falei? Que você fica... Ai, meu Deus, eu quero derrotar o Chefe, tem que derrotar o Chefe. Aqui, essa sensação aumenta como se fosse... Aumenta umas 10 vezes com essa música. Fica olhando. Essa música é muito maior que a outra. Dá pra perceber que você tá no... Dá uma música tipo... Ai, tô no Último Chefe. Meu primo já chegou no Último Chefe pra mim. Pena que eu tava com sono, senão eu derrotava ele... Senão eu derrotava o Eggman eu mesmo. Ah, caramba. Ó, ó pessoal. Ó, sente, sente pessoal. Sente dentro de vocês. É uma sensação muito boa. Essa música. Sem falar que eu tava com dois anos. Tava com dois anos. Agora eu percebo. Nossa, pessoal. Essa música me dá uma sensação. Foi isso que me fez gostar do Sonic, pessoal. Essas coisas do Sonic 3D Blast. Agora... Deixa eu terminar a música. Essa música não terminou. Tá... Parece que tá repetindo, mas não tá. Tem uma parte da música que vai... Meu herói. Eu sou o Chuchofão número um. Nossa, pessoal. Eu adoro essa música, pessoal. É uma das minhas favoritas. Fora aquela do Sonic 3, que era com os últimos chefes... O último chefão lá. Não... Aquele... O que ele virou hipersônico. Aquele último. Esse aqui, mas esse aqui, pessoal. Esse aqui traz a minha infância de volta. Traz meus dois... Faz eu ter dois anos de novo, pessoal. Essa música. Nossa, pessoal. Botei as minhas dois anos, pessoal. É como se... Nossa, pessoal. É como se você... Imagine só. Você tá numa sala... Aí você lembra a parte mais marcante da sua infância. Agora... Então, pessoal. Essa foi a primeira parte... Da minha história com o Sonic.